Se você apoia essa iniciativa, não esqueça de clicar em gostei e compartilhar o vídeo. Vamos ao enunciado. No auditório da Academia da Força Aérea, estão presentes 20 alunos do curso de formação de oficiais aviadores, dos quais apenas 10 usam agasalho. Estão presentes também 25 alunos do curso de formação de oficiais intendentes, dos quais apenas 15 usam agasalho. Um dos alunos presentes é escolhido ao acaso. É correto afirmar que é igual a 2 nonos a probabilidade de que o aluno é escolhido. Aí você tem os itens. Eu fiz um quadro aqui resumindo essas informações. Temos 20 alunos do curso de formação de oficiais aviadores, dos quais 10 estão com agasalho e, portanto, os outros 10 estão sem agasalho. Porque ele diz que apenas... Vamos ver aqui de novo. Apenas 10 usam agasalho. Então, os outros 10 estão sem agasalho. Ele diz mais à frente que estão presentes 25 alunos do curso de formação de oficiais intendentes, dos quais apenas 15 usam agasalho. Os outros 10 estão sem agasalho. Então, nós desejamos verificar qual dos itens apresenta uma situação cuja probabilidade vai ser 2 nonos. Vamos ver o item A. No item A, probabilidade de que o aluno é escolhido seja do curso de formação de oficiais intendentes ou use agasalho. Então, vamos começar calculando a probabilidade que ele pede no item A da maneira mais simples que tem. Como que é essa maneira, professor? O número de elementos do evento que a gente quer, dividido pelo número de elementos do espaço amostral. Como nós temos 45 alunos, o espaço amostral tem 45 elementos. Agora, qual que é o evento que a gente quer no item A? Seja do curso de formação de oficiais intendentes ou use agasalho. Então, para ser um elemento aqui do nosso evento, basta que seja aluno do curso de formação de oficiais intendentes, temos aqui 25, ou pelo menos use agasalho. Então, mais 10 daqui. Então, temos 35 alunos aqui no nosso evento. Simplificando por 5, aqui ficamos com 7 e aqui ficamos com 9. Então, a probabilidade do item A é 7 e nonos, que é diferente do que a gente procura. A gente procura um item que apresente uma probabilidade igual a 2 e nonos. Então, o item A não satisfaz o que a gente procura. Vamos para o item B. O item B diz o seguinte. Use agasalho sabendo o que é do curso de formação de oficiais intendentes. Então, no item B, a nossa probabilidade, como é que vai ser calculada, né? Nós já sabemos que o aluno é do curso de formação de oficiais intendentes. Então, o nosso espaço amostral já foi reduzido. Esse item B é um problema de probabilidade condicional. Ele já diz aqui, sabendo o que é do curso de formação de oficiais intendentes. Então, se a gente já sabe isso, quer dizer que o espaço amostral agora só tem 25 pessoas. Está certo? E a gente quer a probabilidade de que ele use agasalho. Então, são 15 que tem agasalho nesse espaço amostral reduzido, não é? Então, a nossa probabilidade é 15 sobre 25. Simplificando por 5 aqui fica 3, simplificando por 5 aqui fica 5. Então, a probabilidade do item B é 3 quintos. Esse item não serve porque a gente está à procura de um item cuja probabilidade seja 2 nonos. Então, vamos passar agora para o próximo. No item C, probabilidade de que o aluno seja do curso de formação de oficiais aviadores e que não use agasalho. Então, vamos lá. A nossa probabilidade, como é que vai ser calculada? Probabilidade simples, né? Em cima aqui da fração do número de elementos do nosso evento, embaixo do número de elementos do espaço amostral. Temos 45 pessoas no espaço amostral. E qual é o nosso evento? Seja do curso de formação de oficiais aviadores, que é aqui, né? E não use agasalho. Então, temos quantas pessoas assim? 10 pessoas assim, não é? Porque no curso de formação de oficiais aviadores temos 20 pessoas, mas que não usam agasalho, apenas 10. Então, temos 10 no total de 45. Simplificando por 5, aqui ficamos com 2 e aqui ficamos com 9. Então, a probabilidade do item C é 2 nonos, que é o que a gente queria, né? Então, o item C é o item correto, confere com o gabarito. Só para a gente eliminar, vamos ver a probabilidade do item D. Ela deve ser diferente de 2 nonos, né? No item D, ó. Não use agasalho sabendo que é do curso de formação de oficiais aviadores. Então, é um problema de probabilidade condicional. A gente tem uma redução do espaço amostral. Porque a gente já sabe que o indivíduo é do curso de formação de oficiais aviadores. Então, a gente já sabe que é daqui. Então, o 20 aqui no espaço amostral. E não use agasalho. Nessas condições aqui, quem não usa agasalho, são só 10. Então, no item D, a probabilidade é quanto? A probabilidade é um meio diferente do que a gente procurava. A probabilidade 2 nonos só está presente no item C de casa. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se vocês apoiam essa iniciativa, clique em gostei. Um abraço e até a próxima.